Boa tarde Jorge, centro da imperença, Andápolis. Peço-lhe a me perguntarem nesta propriedade se a goldar não há volta do jogo muito disputado, não é? Com alguns casos, o que é que lhe parece a esta goldar? Boa tarde. Fantástico. Fantástico. Estou muito orgulhoso do comportamento dos meus jogadores. Estou ainda mais orgulhoso do comportamento dos nossos atéctos. E estou orgulhoso do resultado que conseguimos obter aqui. E é este o meu estado de espírito neste momento. Só me apetece abraçar cada jogador um a um. E se possível um abraço coletivo aos nossos atéctos, que foram realmente as coisas que temos de valorizar neste jogo. Jorge, parece ser um discurso de revolta esse teu, por aquilo que se passou aqui. Tem a ver com a sua expulsão, com a do híbris? Quer falar-nos também disso? Não, não. Não é um discurso de volta, é um discurso de valorização das coisas que foram extremamente boas no dia de hoje. Simplesmente isso. Mas não traz alguma ironia nesta forma que está a abordar a partida? Não. É uma forma extremamente positiva de abordar as coisas que se passaram no dia de hoje. Mas é aquilo que o meu sentimento, a minha análise sobre o jogo, é realçar as coisas que, na verdade, fizemos muito bem. E realçar as coisas boas que no dia de hoje aconteceram. E é isso que eu estou aqui a fazer. Não há qualquer ponto de ironia nas minhas afirmações. Já percebi que não quero falar, mas volto a insistir. Em relação à sua expulsão, o que é que se passou? Houve coisas extremamente positivas no dia de hoje. Foram o comportamento da nossa equipa, o comportamento dos nossos jogadores, o comportamento dos nossos adeptos. Que me desculpem, não quero ser desagradável para nenhum dos profissionais que estão aqui à minha frente. Mas o que eu sinto é a necessidade de valorizar as coisas muito positivas que aconteceram hoje aqui. A massa associativa insultou o aberto, com palavras muito pouco dignas, primeiras três vezes. Valoriza também isso que a sua massa associativa fez? Não consigo comentar uma coisa que eu não me apercebi. Com toda a honestidade, não me apercebi de qualquer tipo de atuação nesse sentido. Acho que a nossa massa associativa teve hoje um comportamento absolutamente exemplar. Conseguiu encher uma bancada, conseguiu ter um comportamento que nos ajudou a obter este fantástico resultado. Quando dizes fantástico, este impacto significa quase que uma vitória? É uma boa pergunta e hoje estou tentado a responder que sim. Muito difícil este resultado obtido, a forma como foi obtido, muito difícil e por isso sentimos-nos muito satisfeitos, quase como se tivéssemos obtido uma vitória, mas na verdade só vale um ponto. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.